Olá, leitores! Vamos agora para as principais notícias do dia. Na nossa manchete de hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos viaja a China com meta de atrair empresas. Em sete cidades, a UFABC concede o primeiro título de mestre para estudante surda. Em política, três assuntos ganharam destaque. Em primeiro lugar, Paulo Chuchu põe pé no PL e luta por vaga na chapa, encabeçada por Alex, ganha corpo. Em segundo lugar, problemas técnicos adiam realização de convenção estadual do PSDB em São Paulo. E por último, na nossa entrevista da semana, Arthur Vigílio afirma que a anistia a réus do 8 de janeiro seria uma atitude digna do presidente. Para finalizar as notícias do dia, o assunto é esportes. São Paulo e Palmeiras ficam no empate em jogo recheado de reclamações contra o VAR. E Tigre derrota a Água Santa no derby do 1º de maio. Mas os dois times continuam vivos. Fique atento às nossas redes sociais e confira as matérias completas por meio do nosso site. www.dgabc.com.br www.dgabc.com.br